Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar minha maleta de maquiagem e tudo que tem dentro dela, as marcas de maquiagem que eu sei que vocês gostam. Dá várias dicas pra vocês e vou falar a marca que ela é, da onde que ela é, porque eu vi que muita gente me pediu, então bora lá que eu vou mostrar tudo que tem dentro dela. Bom gente, a minha maleta de maquiagem é essa daqui, ela é assim toda prateada, tá vendo? Ambos os lados e ó, ela é muito bonita. A marca dela, gente, eu não tenho escrito aqui, porém eu vou ver se dentro dela tá escrito, tá? Porque eu não lembro, pode ver que desse lado não tá escrito nada e nem desse lado aqui. Então eu vou ver se dentro dela tá escrito a marca, mas enquanto isso eu vou mostrando tudo que eu carrego. O que eu gostei dela, gente, é que aqui ó, tá vendo? Ela tem a chave, então você consegue trancar. Bom, abrindo aqui, o fechinho dela é esse, então você abre. E aqui, gente, é onde eu guardo todas as minhas maquiagens. Além da minha necessaire, que é essa daqui ó, que eu tenho bastante maquiagem, que é mais pro meu dia a dia, enfim. Eu tenho aqui aonde eu guardo as minhas maquiagens que eu tenho de reserva ou que eu não uso tanto. Então eu gosto de deixar aqui dentro. Aqui na parte de cima eu tenho essa... como é que fala? Esse estojo que é de pincéis, que é da marca Macrylam. Porém aqui tem outros pincéis de outras marcas também. Alguns pincéis que não estão aqui são os que tá aqui ó, que vocês viram no outro vídeo que eu mostrei a minha necessaire. Então aqui ficaram alguns que eu não uso tanto, ou às vezes, ou quase nunca. Então eu deixo aqui dentro guardadinho, porque protege. Aqui na parte de cima, esse pão está no lugar errado. Logo que você vê aqui, nessa parte eu tenho todas as minhas bases. Então aqui eu tenho a base da Ruby Rose. Todas aqui são da Ruby Rose. Acho que menos essa base aqui, que ela é de uma outra marca. Mas aqui eu deixo tudo, gente. Eu tenho essa daqui ó, que é a versão mate. E eu tenho essa daqui que é a versão... Cadê? HD, tá vendo? Então eu tenho essas duas aqui dentro. E também tenho vários pequenininhos que eu acabei recebendo. Nessa parte ao lado, eu tenho todos os meus batons. Então aqui tem batom dessa versão pequenininha da Ruby Rose. Eu tenho aqui ó, também, que é da Ruby Rose. Aqui eu tenho da I9, que eu já fiz vídeo dele pra vocês. Tá lá no meu canal no YouTube. Eu tenho esse daqui também da Ruby Rose. Eu tenho muita coisa da Ruby Rose, gente. Vocês vão ver aqui dentro. Porque eu fui muito em evento. Então eu acabo recebendo. Como eu falei pra vocês, ou como eu vou falar, né? Eu não comprei tudo isso daqui. Tudo que eu tenho, a maioria é que eu ganhei. Tudo isso daqui, ó, gente. Nada eu comprei. Tudo eu ganhei. Apenas comprei essa daqui, ó. Que é a que eu queria muito testar. Então, é tipo assim, gente. Tudo, a maioria das coisas que eu tenho. Algumas, claro, que eu comprei. Mas outras, tipo assim. 70% do que eu tenho eu ganhei. E aqueles 30% eu comprei, sabe? Então é isso. Aí abrindo aqui, ó, gente. Porque ela abre dessa forma, tá vendo? Ela é revestida por veludo. Então, você tem que tomar muito cuidado pra não sujar. Aqui nessa parte de baixo, eu deixo três batons. Que não coube nessa partezinha aqui. Então eu deixei aqui, ó. Então eu tenho um rosa. Eu tenho um rosa mais escuro. E também tenho um marrom. Aqui eu também tenho um apontador de lápis. Eu tenho sombras unitárias. Então aqui eu guardo duo de sombra, tá vendo? Eu também tenho quarteto de sombra. Aqui eu também tenho uma sombra unitária. Então aqui eu também tenho outra sombra unitária. Então eu gosto de deixar guardadinha aqui. Porque são sombras que eu não uso tanto. Ou quando eu uso é só quando eu tenho que sair. Por isso que elas ficam guardadinhas aqui. Nesse outro lado, gente, eu tenho esponjinhas de reserva. Eu tenho uns cílios. Aqui eu tenho mais aquelas esponjinhas de olho. Aqui eu tenho esse pincel aqui, ó. Que ele é pra iluminador. Aqui, ó, eu tenho também um delineador. Que eu não uso muito delineador. Por isso que ele fica aqui. Aqui eu tenho um lápis, gente. Então aqui, ó, eu tenho esse lápis aqui. Que é da Vult. É um... Como é que fala? Cajal. Eu tenho esse outro lápis aqui, ó. Esse marrom. Que ele é de sobrancelha. Esse outro da Vult. Que é lápis preto. E esse outro que é da Ruby Rose. Que ele é duo. Ele é marrom de um lado. E preto do outro. E esse daqui também da Ruby Rose. Que é todo preto. Então aqui eu deixo guardadinho essas coisas. Que também de reserva. Porque eu tenho muito lápis já dentro da minha necessaire. Então eu deixo aqui de reserva. Que eu ganhei. Então eu fico aqui dentro. Aqui embaixo, gente. Eu guardo muita paleta. E também muito pó compacto. Então aqui eu tenho essa paleta da Vivai. Que eu não uso muito. Eu tenho essa paleta da Louis Ansi. Que eu uso, porém, raramente. Aqui eu tenho essa paleta da Belly Angel. Sombra 3D. Aqui nesse canto, gente. Eu tenho duas paletas da Ruby Rose. Que eu gosto muito. Eu tenho essa daqui. Que é da Bee Fantasy. Da Bee Fantasy não, né? Da linha Bee Fantasy. E essa daqui. Que é da Bee Butterfly. Então ela é mais escura. E a outra é mais clara. Bom, gente. Desse lado eu tenho um blush. Eu tenho esse daqui. Que é da Belly Angel. Eu tô deixando ele aqui de reserva. Eu tenho esse daqui. Que é um blush também. Ou um iluminador. Não sei dizer pra vocês. Que é da Ruby Rose. É uma versão muito, muito antiga. Eu tenho esse daqui. Que é um blush da Vult. Que ele é aquele de pumpzinho. Tá vendo? Desses de... Bonitinho assim. De princesinha. Aqui eu também tenho este blush da Ruby Rose. Que é um duo. É um pêssego e outro rosa. Aqui, gente. Eu também tenho o pó compacto. Então eu tenho esse daqui. Que é da Safira. Eu tenho esse daqui. Que é da Vigarbin. Muito bom. Também tenho esse daqui. Que é da marca Belly Angel. Muito bom. E eu também tenho um pó de cenoura. Que ele é mais bronze, né? Que é da Zanf. Aqui eu também tenho esse corretivo da Fenza. Que é o mesmo que eu tenho na minha Necessaire. Porém eu deixo aqui porque... De reserva. Eu também tenho esse lip tint de reserva. Aqui dentro da maleta, né? Porque eu já tenho um na minha Necessaire. Eu tenho esse daqui. Que ele é... Como é que se diz, gente? É um de sombra... De cílios. Curva... Curva... Curva? Não lembro, gente. Como que chama. Curvex. Sei lá. De cílios. Aqui eu também tenho uma esponjinha de base. Porém, como eu já tenho uma outra na minha Necessaire. Eu deixo esse daqui aqui guardadinha. E esse daqui, gente. É a chave. É... Da maleta. Mas como eu não uso num tranco. Então eu deixo aqui dentro mesmo. E é isso, gente. Que fica aqui na parte de baixo. Fica mais essas coisinhas assim. Bom, gente. Então é isso daqui que eu tenho dentro da minha maleta. E ela fica assim arrumadinha. Aqui fica uma parte. Aqui outra. E aqui os andarzinhos. E ela fecha novamente assim. Então é só você puxar. Que ela fecha certinho. Quando fecha, eu gosto. Porque sobra um espaço aqui. Então é onde eu consigo guardar essa minha... Meu estojo de pincéis. Tá vendo? Eu consigo fechar direitinho. E trancar. Então é isso que tem aqui dentro. Espero muito que vocês tenham gostado. Então os dois meios de maquiagem que eu tenho são esses. As maquiagens que eu menos uso. Ou de reserva. Eu gosto de deixar dentro da maleta. Essa maleta foi mais comprada mesmo. Pra mim vender maquiagem. Porém como eu vendi bastante. Agora parei. Então agora eu uso pra cuidar dos meus. Pra guardar minhas maquiagens. E nessa necessaire. É a que eu deixo as minhas maquiagens do dia a dia. Porém eu sempre gosto de intercalar a maquiagem daqui com a daqui. Pra elas não estragarem. E eu conseguir usar tudo. Pra não jogar nada fora. Então sempre eu tô renovando as coisas daqui de dentro. Por exemplo. Ah, vocês viram que eu tenho outros pó compacto. Então eu uso esse daqui por um mês. Porém no outro mês eu já pego outro que tá aqui dentro. Sabe? Eu intercalo. Também os blush. Eu tenho bastante blush. Como vocês viram, né? Enfim. Vocês vão ver mais o que eu tenho na minha maleta. E eu gosto de intercalar. Uma coisa com a outra. Pra não estragar nada. Sabe, gente? Porque eu não gosto de jogar nada fora. Bom, gente. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado da minha maleta. Da onde ela é a marca. Eu também vou deixar aqui na descrição pra vocês. Qualquer coisa, tá? Então vou tentar deixar o local da rua. Enfim. Onde eu comprei ela. Se eu conseguir lembrar. Mas a minha maleta é essa daí. Eu tenho muita maquiagem, vamos dizer assim. Mas é porque eu faço muita maquiagem. Eu sempre gravo vídeo. Então eu preciso de todas elas. Eu também paro de comprar. Porque eu não gosto de ter muita coisa. E acabar não usando tudo, né? Então o que eu tenho aqui é mais que eu ganho. Então assim... Às vezes eu vou numa feira. Eu ganho maquiagem. Às vezes alguém me presenteia com uma maquiagem. Então a maioria das coisas que eu tenho aí é porque eu ganhei. Não porque eu comprei. No começo, né? Acho que se vocês me acompanhassem lá no canal. Se quem me acompanhou e que me acompanha desde lá. Sabe que eu fui muito na 25 de março. E comprei, tipo, muita maquiagem. Gastava muito dinheiro com muita maquiagem. E aí eu tenho também um pouco... Bastante coisa daquele tempo ainda. Algumas coisas acabaram. Porém outras eu ainda tenho. Bom, gente. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele coraçãozinho aqui embaixo. De comentar o que você achou. E se você quiser alguma resenha. Algum vídeo diferente. Me conta aqui embaixo. Um beijo. E tchau, tchau.